E rapaziada e moçada do canal, amigos atiradores, caçadores, do tiro esportivo e também da caça Gente, agora que o homem liberou pra gente poder comprar arma, como é que vai ser? Será que vai ser mais fácil ter uma arma de fogo em casa? Gente, duas coisas bem diferentes que o pessoal às vezes não entende Posse e porte A posse de uma arma é bem fácil, bem mais fácil O porte não, o porte é mais complicado pra você poder andar com essa arma no meio da rua Mas a posse, essa lei já existe há muito tempo, já tem um bom tempo que ela tem Que você pode ter uma arma de fogo se você morar em zona rural, se você for um dono do comércio Se você tiver numa cidade que já tem a taxa de homicídio muito alta, que é 10 homicídios pra cada 100 mil habitantes Essas são regras que existiam O que mudou agora, que o nosso presidente fez, foi a questão da necessidade, da extrema necessidade Você tinha que dizer que, ah, eu preciso por causa disso Antigamente, o cara só dizia assim, ah, eu quero ter por causa disso O delegado podia olhar pra tua cara e dizer Hum, esse aí tem cara de baitola, não vou dar não Ele não dava arma pra você, ele podia simplesmente cismar com sua cara e não dava Hoje não, hoje você vai chegar lá, vai dizer Posse, eu tenho necessidade por causa disso Isso vai dizer a necessidade que tem Pronto, o cara vai te dar um documento que você pode ter Aí, você vai fazer o teste psicotécnico, pra saber se você não é doido Vai fazer o teste de manuseio de arma, né É como se fosse uma aulinha ali, que você vai aprender a mexer A recarregar, uma das principais armas que vão vender Porque também não vai ser assim, não vai ser toda arma que você vai poder comprar Armas de calibre um pouco mais alto, não vai vender não Vai ser uma burocracia bem maior E sem falar que elas são importadas, meu amigo Só um cara reto, só o play de um carro Não vai valer a pena você fazer isso, né Agora as armas menores, 38, uma Glock, esses calibres menores Vai dar pra comprar de boa, né Lembrando que isso não é pra caçador, gente Se você quiser ser caçador Você vai ter que fazer outra birubiragem lá Que é bem mais complexo Isso é só pra ter o posse da arminha Pra você deixar ela guardada em casa Outra coisa que tá meio sem sentido é que eles pedem um lugar de segurança Pra você guardar arma Caso você tenha criança ou pessoa com necessidade especial em casa Essa parte eu achei mais sentido que não sei nem o que, meu amigo Mais sentido que aquela nota de 20 reais de plástico Rapaz, é assim, é complicado isso Porque se você parar pra pensar Uma arma, você tem que ter responsabilidade de guardar Você não vai deixar a arma armada em cima da mesa Pra uma criança pegar, é claro que não Mas você ter um cofre, daqui que você, ah, vai desgraça do cofre Quando o bandido chegar na sua casa Aí fica bem complicado Por isso que eu achei isso meio sem sentido Mas você só tem que dizer que tem, entendeu Pelo que eu vi, parece que você não tem que provar que tem É só você dizer, eu tenho Pronto, a responsabilidade é sua Caso você não tenha e venha acontecer alguma coisa Você vai responder por isso, tá beleza É bem complicado Eu acho assim, que você deve ter Você pode ter Sem ter um lugar de confiança Um cofre, por exemplo, que é muito caro Você comprar um cofre só pra guardar uma arma Pelo amor de Deus Guarde a arma num lugar E a munição em outra No lugar de fácil acesso Caso numa emergência Você, né E aquela coisinha Menino vai pegar Rapaz, dá uma chibatada nesse menino Que vai ver esse menino pegando Não é espancar a criança não, gente Mas você tem que ir Pôr limite O pai, quando eu era pequeno O pai tinha arma em casa Não era assim, não O pai dizia Tu pega nessa arma Que eu te esfolo O pai nunca me esfolou não Mas ele falava assim do jeito Que ele diz Rapaz, o velho vai me esfolar Eu nunca mexei Ele deixava eu pegar na arma Quando eu tava perto Eu entendia que eu só podia pegar nela Quando eu tava perto Agora a munição Ainda hoje eu não sei Onde é que ele escondia Bem escondida mesmo Mas na hora que precisava Ele ia rapidinho E pegava Assim, gente Não tá difícil Tá? Ficou bem mais fácil É menos papel Pra poder arrumar uma arma Mas o pessoal tem que entender Que não vai ser Como todo mundo Tá pensando que vai Ah, o homem assumiu Ah, vou comprar um tanque de guerra Não, meu parceiro Não é assim não Vai ter burocracia Vai ter papel Vai E aquela coisa Mas isso é bom É, você já pensou Se você chegasse na bodega É, me dá bem uma espingarda Você pegar a espingarda Dá um tiro na primeira cabeça Da outra pessoa Tem muita gente que pensa Que vai ser assim Mas não vai Vai ser tudo legalizado Vai ser tudo Isso é só a posse O porte É outra coisa Que era um vídeo aqui De 50 horas pra fazer O porte Nem perca seu tempo Atrás de porte ainda Que é uma coisa Bem complicada A posse é mais fácil Pra você ter uma arma No seu interiorzinho Pra proteção Isso é bem bacana Eu vou adquirir uma Pro pai Pra deixar lá No nosso interior Beleza, gente? Pois Ficou um vídeo aí pra vocês Espero ter tirado essa dúvida Eu acho que ninguém tem mais Todo mundo já pesquisou essa buceta Mas pra gente que é caçador É sempre bom ter um pouquinho Mais de informação Beleza? Pois Um abração Um beijo na bunda Se inscreve no canal Dá aquele like E é nóis!